O NISC Notícias desta semana é especial. Você vai acompanhar reportagens sobre dois eventos que movimentaram a universidade. O Vivo NISC e o 12º Encontro Nacional de Pesquisadores em Jornalismo, o SBPJ. O NISC Notícias começa agora. Fique com a gente! Apresentar o ambiente acadêmico para alunos que estão concluindo o ensino médio é um dos principais objetivos do Vivo NISC. Aqui em Santa Cruz do Sul, a edição deste ano ocorreu no dia 5 de novembro. As atividades que marcaram o dia você confere na reportagem a seguir. O evento já é uma tradição da NISC e a cada ano milhares de pessoas, entre alunos e professores, circulam pelo campus da universidade. O Vivo NISC é bastante conhecido por dedicar um dia aos alunos do ensino médio. A cada edição, as atividades se renovam para atrair os visitantes. Este ano, o evento recebeu 146 escolas de 57 municípios do estado. Cerca de 8 mil estudantes e professores estiveram presentes. Muito importante. Este é um momento importante de transição na vida dele. Ele faz a transição dessa vida de escola para a vida de universidade. Aqui ele já vive o espaço da universidade, conhece laboratórios, conhece a realidade dos cursos, aqueles que já se definiram ou ainda estão para se definir. É muito importante que eles tenham esse conhecimento para que a sua escolha, de fato, seja bem feita e que eles sejam bem realizados naqueles que fazem, enfim, os cursos que vêm fazer na universidade. O ginásio da universidade abrigou os acadêmicos e professores que divulgaram seus cursos e também os alunos que procuraram conhecer um pouco sobre o caminho que pretendem seguir no ensino superior. A cada estande visitado, uma experiência diferente. A gente está realizando a avaliação nutricional, onde a gente verifica o IMC, que é o peso em relação à altura, e o percentual de gordura dos visitantes. E a gente já explica porque é uma avaliação que a gente faz constantemente na área clínica. Tem um joguinho também, que é de erros e acertos, que eles ganham um brinde, a gente está oferecendo canecas, chaveiros. E a gente tem uma oficina. É ótimo porque, além dos alunos estarem aqui com a gente, fazendo as práticas, nos auxiliando, eles também estão aprendendo, a gente pode transferir o que a gente faz profissionalmente para os alunos que vêm conhecer o nosso curso de nutrição. É muito importante porque, como é um curso pequeno, a gente tem que atrair o máximo de pessoas que a gente conseguir para conseguir tornar esse curso grande. Porque ele ainda é muito pequeno, não é muito conhecido, e muita gente não tem a ideia de como funciona o turismo. Não sabe que o turismo não é só viajar, que o turismo tem toda uma parte teórica, uma visão crítica, tem toda a parte técnica do turismo. Nessa fase de transição, é importante que os jovens que estão concluindo o ensino médio, possam tirar algumas dúvidas com quem já está inserido na universidade. Muitos chegam indecisos, outros decididos e alguns ainda mudam de ideia. Mas cada um aproveita a experiência e escolhe a área com a qual mais se identifica. Eu estou na expectativa de esclarecer algumas dúvidas sobre o curso, né? E talvez, assim, continuar com esse, talvez ao longo trocar para a engenharia ambiental, que é o que tem aqui. Eu espero que eu acho que hoje eu vou sair decidida daqui de dentro. Eu estou procurando a arquitetura e urbanismo, gosto muito, sempre gostei de desenhar e tal. Eu acho que é isso que eu quero para a minha vida, tentar cursar aqui na Unisc, eu gosto. Pessoa professora, falo bem e tal. Eu já escolhi medicina e eu estou esperando do evento clarear mais algumas dúvidas, né? Sobre medicina e ver o que é mesmo, o que a gente aprende, o que eu vou ser na minha vida mesmo, né? Eu espero que seja algo, assim, bem interessante, porque eu já vim outra vez e achei muito legal. E eu pretendo cursar ou fotografia ou, se não, jornalismo, alguma coisa, assim, como comunicação, né? Entre as oficinas oferecidas, acompanhamos a do curso de turismo, em que os estudantes foram recebidos com o jogo que apresentava o curso. Vídeos, perguntas, interação e risadas fizeram parte da atividade. É muito interessante, porque, como eles falaram, a gente trabalha com o lado bom da vida, né? Que é fazer viagens e eu achei, assim, eu estava em dúvidas. Estou me direcionando agora para o turismo, achei bem legal e é uma coisa que eu acho que eu quero para a minha vida. A equipe da Unisc TV promoveu aos estudantes uma experiência com a apresentação de um telejornal. Veja como ficou o resultado. Estão abertas as inscrições para o vestibular de verão 2015 da Unisc. São 45 opções de cursos de graduação e o valor é de R$ 70,00. A inscrição pode ser feita até o dia 13 de novembro pelo site da Universidade, na Central de Atendimento em Santa Cruz do Sul e na Secretaria. A prova única ocorre dia 22 de novembro, às duas horas da tarde, em Santa Cruz do Sul, Sobradinho, Monte Negro, Capão da Canoa, Venan Soares. O listão dos aprovados será divulgado no dia 26 de novembro no site www.unisc.br. E para animar ainda mais o Vivo Unisc, os estudantes foram recebidos com um show da banda Seu Cuca, do Rio de Janeiro, no Centro de Convivência da Unisc. A banda agitou a galera com grandes sucessos, como Velho Eu, Tudo em Paz e 10. Para os integrantes, tocar na universidade é uma maneira de se aproximar ainda mais do público jovem. É muito legal, espero que a galera tenha gostado também, porque a gente se identifica muito com esse público. Acho que as músicas acabam falando diretamente para essa galera e eu acho que eles estão em uma fase importante da vida deles. E é legal a gente estar presente aqui e participar um pouquinho. Música 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 A música foi um dos ingredientes da mistura dessa edição do Vivo Unisc. Além do show principal com a banda nacional Seu Cuca, foi realizado neste ano o primeiro Vivo Unisc Festival. Confira agora como foram as bandas que se apresentaram no evento. Em uma tarde animada, alunos de 57 municípios do estado compareceram ao Vivo Unisc. Além de conhecerem os estandes dos cursos, que estavam localizados no ginásio, os visitantes conferiram o primeiro Vivo Unisc Festival. Dez bandas de toda a região se apresentaram, cantando músicas próprias e também covers. A ideia não despertou apenas o interesse das bandas. Serviu também para animar ainda mais a tarde dos estudantes que compareceram na universidade. Então vamos criar o primeiro Vivo Unisc Festival. Então um dos critérios que constava no regulamento que pelo menos um integrante estivesse matriculado no ensino médio. Então as bandas vieram. A gente teve, pela nossa surpresa, bandas de N lugares inscritas, tanto o Indo de Santa Maria, Estrela, Lajado, Bom Retiro também, Cachoeira, enfim. A premiação consistiu em três músicas gravadas em estúdio para a banda vencedora, para o primeiro lugar. E mais é uma música da Iteria, que é uma música autoral, que ela vai ter uma veiculação de 30 dias em rádio. O segundo lugar, duas músicas gravadas e o terceiro lugar, uma música gravada em estúdio. O evento foi um festival para todos os gostos. Gospel, rock, pagode e músicas gauchescas foram alguns dos estilos que estiveram presentes. A vencedora foi a banda vulgar de Estrela. Com seu som animado e com fortes influências do rock nacional, os cinco integrantes foram os vencedores do prêmio. E a seguir, o maior congresso de pesquisadores em jornalismo garantiu três dias de estudos e aprendizado na Unisc. Nós já voltamos. A vencedora foi a banda vulgar de Estrela. 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 A vencedora foi a banda vulgar de Estrela.